A CIDADE NO BRASIL Olá, muito boa noite. No dia de hoje, realiza-se mais um concerto da lusofonia. Hoje, no Coliseu dos Recreios, temos Anselmo Ralph, que promete deixar este concerto e os seus fãs admirados com as suas músicas. Por isso, venham connosco. Música Muito boa noite. Temos aqui mais uma fã do Anselmo Ralph. Como é que se chama? Sam Carmo. E tu? Nádia. Cláudia. Cláudia e? Vânia. Angelina Teixeira. Ok, estamos aqui com a Angelina. Angelina, tu és fã do Anselmo nº 1, 2, 3, que número? Número 1. Número 1. Ok, boa. Então, de certeza que me vais saber responder a essa pergunta. Qual é a tua música preferida do Anselmo? Curtição, claro. Curtição, muito bem. E já agora, o que é que tu esperas da noite de hoje? Espero que a noite de hoje seja fantástica. Que a Anselmo arraso nesse concerto, como já tem feito nos outros. E que seja uma grande eleição. Ah, então já assististe a muitos concertos do Anselmo? Alguns, só. Ok, e o que é que tu achas do Anselmo? Eu acho que é um bom cantor, que está a perjudir muito bem na sua carreira e acho que devia continuar assim. E se pudeste subir ao palco e dizer-te uma coisa diferente, o que é que tu dirias? Não sei. Não, não sei. Sinceramente, não sei. Ok, pronto. Mas é assim. Temos aqui mais uma fã do Anselmo Rao. Esperamos que essa noite seja um espetáculo. Obrigada. Estamos aqui com Cata Leia. Cata Leia, qual é a sensação de voltar novamente ao Coliseu dos Recreios? Eu adoro cantar nessa sala porque ela tem um ambiente um pouco intimista. E é sempre muito bom atuar aqui. Só a segunda vez que eu estou atuando aqui. Eu estava aqui a semana passada, abri o show do Gustavo Lima. A semana passada eu viajei também para Bruxelas e para o Chambulco para abrir o show dele. É muito bom sempre estar junto com ele no show porque ele tem um público incrível. Hoje a casa está mesmo cheia e o público foi incrível. Adoro. Ok. E foi bom sentir aquela vibração e aquela sensação do público? É bem. É uma sensação incrível. E foi bom sentir aquela vibração e aquela sensação do público? Onde eu estou aqui? Onde eu estou aqui? Onde eu estou aqui? É bem. Onde eu estou aqui? Onde eu estou aqui? Onde eu estou aqui? Onde eu estou lá? Pôs que eu estou aqui? É bem. Pelo 나� Pelo,igo. Pelo, Vaticano. Nada Os detroenses. Música Pedro, qual foi a sensação de atuares assim com o Lisão dos Recreios? Eu não acredito que cantei em milhões de minhas pessoas, gostei muito da experiência, vou guardar para a vida e claro, gostei muito de conhecer o Anselmo. E quase no fim do concerto, queremos saber o que é que os fãs acharam do concerto de hoje, o que é que achaste? Realmente foi um espetáculo, um show, bastante Anselmo Ralf mesmo, o nome Anselmo Ralf já diz tudo. É um espetáculo maravilhoso, é algo bastante chamativo, então Anselmo Ralf nota D. Acaçamos no T. Acaçamos no T. Acaçamos no T. E acaçamos no T. Dona que o sorriso! Nein Não importa o legal distances Não importa o sentido Parte da caricatura O tempo ouvir do mundo É o tempo, é o tempo, é o tempo, tu pra mim é o único amor de Deus. Canta completa, fica sempre um segundo, em que pega. Tu pra mim é o único amor de Deus, quando sempre estás, e com apenas um abraço, em que pega. Tu pra mim é o único amor de Deus, quando sempre estás, e com apenas um abraço, em que pega. Tu pra mim é o único amor de Deus, quando sempre estás, e com apenas um abraço, em que pega. Tu pra mim é o único amor de Deus, quando sempre estás, e com apenas um abraço, em que pega. Tu pra mim é o único amor de Deus, quando sempre estás, e com apenas um abraço, em que pega. Tu pra mim é o único amor de Deus, quando sempre estás, e com apenas um abraço, em que pega. Tu pra mim é o único amor de Deus, quando sempre estás, e com apenas um abraço, em que pega.